O ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Linas Linkevicius, realizará a visita oficial ao Brasil entre os dias 7 e 11 de abril. Trata-se da primeira visita de um chanceler lituano ao país. O chanceler realizará a visita à Brasília e em São Paulo. No dia 7 e 8, em Brasília, o chanceler lituano se reúne com o embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e tratará de temas da agenda bilateral, essencialmente comércio e investimentos, cooperação na área jurídica, cooperação em esporte, ciência e tecnologia. No diálogo político, deve ser um encontro bastante interessante, porque atualmente a Lituânia faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nós poderemos ter uma abordagem muito interessante sobre os principais temas da agenda internacional. Além disso, o Brasil e a Lituânia possuem um diálogo muito interessante no âmbito multilateral, com trocas de apoios em organismos internacionais de parte a parte. Nos dias 9, 10 e 11, o chanceler lituano realizará a visita a São Paulo, onde chefiará uma delegação empresarial, que participará de um seminário à Fiesp e participará da Feira Automec. Igualmente, ele aproveitará a oportunidade para fazer a inauguração do Consulado Geral da Lituânia em São Paulo, fundado e inaugurado em 2012. A comunidade lituana em São Paulo é muito importante, supera 200 mil pessoas, é a segunda maior comunidade lituana nas Américas, essa traça somente de Chicago, e há expoentes importantes, inclusive na nossa cultura, como o artista plástico Lazar Segal, entre os descendentes de lituanos aqui no Brasil. Ele proferirá também uma palestra na Universidade de São Paulo e se encontrará com membros da comunidade. A gente deseja muito êxito, muita sorte ao chanceler Linkevicius em sua visita ao Brasil e certamente a visita dele é um passo importante no fortalecimento da amizade entre Brasil e Lituânia.